Dia 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e uma das ações que a EMATER desenvolve junto a milhares de famílias assessoradas em todo o Estado é a inclusão social através da defesa e garantia dos direitos. Entre os diferentes públicos assessorados no meio rural pela instituição estão as pessoas com deficiência. E nós vamos rever o trabalho realizado pela EMATER com esse público acompanhando a história do Centro de Ecoterapia do município de Liberato Salsano, no norte do Estado. O trabalho de assistência técnica e extensão rural e social desenvolvido pela EMATER envolve também a promoção da inclusão social através da defesa e garantia de direitos das pessoas com deficiência. A EMATER desenvolve muitas ações em parceria com as entidades e também diretamente com esse público. No município de Liberato Salsano, com o apoio da EMATER e da Prefeitura, a Associação Municipal das Pessoas com Deficiência conquistou um centro de ecoterapia para o município. A extensionista social da EMATER, Luciene Duzo, conta como iniciou essa história. A Associação Municipal dos Deficientes aqui de Liberato, então já existe há algum tempo, né? E eu fiz um curso de deficiências múltiplas, um curso de pós-graduação, e nesse curso eu fiz um treinamento em ecoterapia. E eu vi, assim, a grande vantagem do trabalho. Hoje a ecoterapia é considerada uma das melhores fisioterapias para pessoas com deficiência. E como eu tenho uma filha deficiente, né, por isso o meu interesse em fazer o curso, eu também, né, fazendo parte da associação, quando assumi a presidência, então, da associação, eu, junto com o grupo, com a equipe, pensamos em implantar o projeto de ecoterapia aqui no município de Liberato Salsano, né, para atender a princípio as pessoas com deficiências do município e, no futuro, também atender a região, né, porque nós temos num raio de 200 quilômetros, nós temos, são três centros de ecoterapia apenas aqui na região. Então, a gente iniciou o trabalho, tivemos a parceria, o apoio da Prefeitura Municipal, né, que nos cedeu o espaço, construímos, então, o centro de ecoterapia em conjunto com a sociedade, fazendo rifas beneficentes, fazendo ações, né, para angariar fundos, para que a gente pudesse, então, construir o centro de ecoterapia no município e colocar ele em funcionamento, né. Segundo a extensionista da Emater, o centro de ecoterapia foi uma grande conquista para o município. Liberato Salsano tornou-se referência por essa grande realização e pelo esforço dedicado às pessoas com deficiência do município. E hoje nós temos 29 crianças, né, crianças, a gente fala, mas pessoas com deficiência, que são beneficiados com esse trabalho de ecoterapia. Temos também outras pessoas aqui no município que precisam passar por uma convalescência de doença, né, que precisam, então, de um trabalho de fisioterapia mais específico e também são atendidas aqui no centro de ecoterapia. Nós temos uma equipe básica de atendimento, que é uma fisioterapeuta, uma psicóloga, uma pedagoga e mais o equitador. Com uma equipe multidisciplinar, o centro de ecoterapia atende as necessidades dos pacientes, realizando práticas e atividades que estimulam o desenvolvimento físico e emocional. Através desse trabalho, os resultados são visíveis logo no início do tratamento. São realizados exercícios para melhorar o desenvolvimento motor dos nossos praticantes, melhorar a amplitude de movimento. Temos pacientes com sequelas de AVC, então, que estão paralisados, né, algum membro, para melhorar controle de tronco, força muscular, ganho de estabilidade, equilíbrio. São realizadas atividades com bola, atividades com bambolê, temos atividades lúdicas em espelhos para melhorar a fala. É possível enxergar esses resultados a partir da prática desses exercícios? Muito. Na verdade, a gente obtém os ganhos já logo na primeira sessão. É visível o ganho deles, até porque em cima do cavalo é uma atividade onde permitem eles mais mobilidade, entende? Onde eles conseguem ter uma liberdade de movimento muito maior, onde eles não estão pensando exatamente naquilo que eles estão praticando, e com isso se consegue um objetivo muito maior do que aquela atividade, na verdade, rotineira, onde eles não saem daquilo e acaba se criando uma rotina e não tendo muitos ganhos. Então, acho que a Eco traz muito benefício nesse sentido. As melhoras são visíveis, muito ganho do equilíbrio, do controle motor, que a gente, às vezes, em clínica não consegue, mas que em cima do cavalo, se tem um trabalho involuntário com um ganho muito grande. E na questão psicológica, emocional, que tipo de trabalho é realizado com os alunos? O cavalo é um ser imponente e, ao mesmo tempo, ele é dócil. Então, faz com que ele seja o grande animal de estimação dessas crianças. E a psicologia, ela tenta resgatar a autoestima, ela tenta resgatar a autoconfiança desta criança, desse praticante, que ele já vem para a ecoterapia com certo rótulo, já vem rotulada com várias deficiências, né? Então, a gente tenta resgatar o quem sou eu, o que eu vim fazer neste mundo. Então, o nosso processo de psicologia é a adaptação ao cavalo e resgatar todas essas confianças, esses medos que a criança traz até ao nosso centro de ecoterapia. A EMATER esteve presente durante todo o processo para a conquista do centro de ecoterapia e continua colaborando com a associação. Dessa forma, a instituição mantém o seu compromisso de promover a inclusão social através da defesa e garantia de direitos. Então, a EMATER é uma empresa que presta serviço de assessoria, defesa e garantia de direitos e nós trabalhamos, então, com a Associação dos Deficientes nessa assessoria e a gente, então, tem todo um trabalho de assessoramento, de assistência técnica no centro de ecoterapia. Na parte de fora, nós tivemos um veterinário atuando aqui no município, hoje ele está próximo de nós, então ele presta toda a assessoria com relação ao cavalo, alimentação, planejamento de pastagem, então tudo isso é feito através da EMATER. Também nós fizemos a arborização do local, fizemos o plantio de plantas que são importantes para que funcione adequadamente, lugares de sombra, nós podemos fazer ecoterapia tanto dentro do ginásio como fora, ao ar livre e isso também beneficia mais ainda o trabalho de ecoterapia. E na Semana Internacional da Pessoa com Deficiência, vamos ver um depoimento do presidente da FADERS, que é a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência. A FADERS é uma fundação de articulação de políticas públicas das pessoas com deficiência, altas habilidades e superdotação do Estado do Rio Grande do Sul. Praticamente todas as políticas feitas no Estado, dentro das secretarias, dentro dos órgãos do Estado e do Estado como um todo, passam pela FADERS, pela parceria, pelo nosso cuidado, pela nossa fiscalização e principalmente pela nossa articulação. Nós temos sempre o maior cuidado possível dentro do trabalho que a gente faz para diminuir ao máximo, inclusive, as barreiras da nossa sociedade. Barreiras arquitetônicas, por exemplo, que atrapalham o dia a dia de toda a circulação das pessoas. Quando se fala em barreiras, as pessoas podem achar, por exemplo, que isso envolve só as pessoas com deficiência física, o cadeirante. Tu lembra sempre de alguém que precisa daquele momento. Tu esquece muitas vezes que o idoso precisa daquele espaço, que as pessoas têm desgastes e precisam ter, diminuir ao máximo possível essas barreiras. A mãe, por exemplo, a gestante, a mãe com o nenê, que precisa de um carrinho, estar com o carrinho ali, com o bebê, é muito mais fácil ela estar numa rampa do que ela ter que acessar, por exemplo, uma escada ou qualquer outra situação. Esse é o cuidado que a gente tem, de buscar alternativas, melhorar a vida das pessoas e fazer com que isso tudo possa acontecer de uma maneira natural e a gente possa facilitar ao máximo, melhorar a sociedade como um todo para que as pessoas possam ter essa tranquilidade. Gostaria sempre também de pedir para que vocês possam acompanhar a nossa página, acompanhar o nosso site, saber exatamente o que a gente vem colocando. Todos os cursos da Fadelas, todos os fóruns que a gente tem, são todos gratuitos, então as pessoas podem ter acesso direto com as inscrições. Nós temos o fórum agora arquitetônico de barreiras urbanísticas, então as pessoas que possam acompanhar o nosso trabalho dentro do site certamente vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo e vão poder participar de todos esses eventos.